Jornal da Rede Alesp. E agora vamos novamente com o giro de repórteres, vamos falar agora com a repórter Daniele Oliveira. Ela fala aqui ao vivo no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações pra gente. Bom dia, Daniele. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo bom com você. Estou bem, obrigada. Só pra relembrar pra vocês que a polícia intensificará, a partir da sexta-feira, as operações em São Paulo contra possíveis aglomerações que possam ocorrer durante os dias que ocorreriam as festas do Carnaval. Ele foi oficialmente cancelado pela Prefeitura em razão da pandemia. As ações que deverão terminar no próximo dia 22 serão participação das Forças de Segurança do Estado, da Polícia Militar, Polícia Civil e do Município, além da Guarda Civil Metropolitana, de acordo com informações do Ministério Público. Os foliões poderão ser detidos e multados se forem pegos em desfiles clandestinos. Os blocos de rua não têm autorização, lembrando aí pra vocês. Eles serão levados à delegacia e depois liberados para responder o crime contra a saúde pública. A folia não está permitida este ano para evitar a propagação do vírus que já matou mais de 17 mil pessoas no município. Perfeito. Daniele Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Tchau. Tchau, Daniele. Muito importante, então, a Daniele, nossa repórter, reiterando a informação que a polícia vai fiscalizar. Então, por favor, quem está em casa, fique em casa. Nós falamos agora há pouco sobre... vai ter folia online, né, em muitos blocos e afins. Então fique em casa, faz a sua folia em casa com a sua família, porque esse ano é assim, o ano que vem a gente aproveita. E eu digo mais, viu, Júlia? Pra você que estiver em casa e que perceber que ali nas proximidades da sua casa tem uma aglomeração ocorrendo, né, tem uma festa ali ao ar livre ocorrendo, as pessoas deixando de se cuidar, deixando de usar máscaras, né, ligue pra polícia, né, você não precisa se identificar, só ligue e fale que está acontecendo aquilo perto da sua casa, porque você está contribuindo pra segurança de todos, né? É isso mesmo, é o ser cidadão nesse momento que precisa, né, que a gente fiscalize também, não tem jeito. Exatamente.